e oferecimento postos casa grande siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções fala jogadores tudo bem com vocês e aí o grupo do Bahia na Copa do Nordeste tem um novo líder é isso Bahia venceu o CRB jogando lá em Maceió para um estádio Rei Pelé lotado como a gente já imaginava o que talvez a gente não imaginava que o Bahia fosse totalmente envolvido nesse primeiro tempo né o Rogério optou com a formação já parecida do que a gente imaginava né com áreas na lateral direita o Cuesta e o Canu na zaga e o Juba pelo lado esquerdo já no meio campo uma surpresa né o Caio Alexandre eu acho que muito em função da quantidade de minutos que ele já fez na temporada o Rogério optou pelo Rezende que aliás tomou um cartão com um minuto de jogo né Rezende precisa ter mais cuidado com essa quantidade de cartões já havia sido expulso no Bavi e hoje com um minuto de jogo tomou um cartão que atrapalhou muito né até o trabalho dele próprio no restante do jogo e aí Everton Ribeiro, Caule e o Jean Lucas não fizeram um bom primeiro tempo aliás não conseguiram nenhum momento do jogo apesar do Caule ter participado dois melhores lances no primeiro tempo não fez um bom jogo mostrou um cansaço excessivo principalmente na segunda etapa e na frente o Tassiano juntamente com Ademir né que é mais ou menos aquilo que o Rogério tem mostrado que vai optar como escalação principal para jogar para as rodadas finais tanto do baiano como do campeonato nordeste Bahia foi totalmente envolvido o CRB teve três ou quatro oportunidades até os 30 minutos do primeiro tempo o Bahia não conseguia passar do meio campo não tinha posse de bola né aquilo que a gente já se acostumou a ver a ver principalmente quando o Bahia jogava em casa joga na fonte nova o Bahia não conseguiu Everton Ribeiro bem marcado marcado de perto o Caule sem conseguir ter espaço e o CRB perdeu duas ou três oportunidades que poderiam ter mudado a história do jogo é Canu mais uma vez não fez um bom jogo né errou demais no primeiro tempo inclusive o GG perdeu um gol né que poderia ter dado um voleio errou em bola poderia ter feito a zero depois o Jorginho teve uma chance que se ele domina bem o Cuessa já tava batido ele poderia também ter aberto o marcador mas o Bahia conseguiu se defender muito em função dos erros de finalização do CRB mas controlou né o jogo e a partir dos 30 minutos aí sim teve o primeiro contra-ataque né a primeira vez que o Bahia chegou no na área adversário foi num contra-ataque muito bem elaborado né onde o Caule deixou Ademir em condições e aí Ademir sofre o pênalti que o juiz é por talvez não ter conseguido acompanhar a velocidade da jogada acabou não dando o pênalti claro poderia ter feito diferença e aí aos 46 minutos um Bahia que não conseguiu jogar no primeiro tempo não teve nenhuma chance goleiro do CRB não havia tocado na bola praticamente um contra-ataque de Almanac né o Caule começa numa virada de esquerda coisa linda o Ademir uma visão de jogo fantástica deixa o Tassiano em condições que só tem o trabalho de dar a cavadinha especialidade do Tassiano tá se especializando nessa jogada fez um a zero e deu um pouco mais de tranquilidade né não só para o Rogério Senna mas por todo torcedor que tava apreensivo porque o Bahia não fez um bom primeiro tempo até imaginei que o Rogério fosse tirar o Resende no intervalo pelo fato de ter tomado o cartão com um minuto mas ele voltou com Resende e logo no início do segundo tempo né o Everton Ribeiro que não conseguiu jogar bem foi substituído pelo Caio Alexandre e aí um fator que fez fez a diferença no segundo tempo né imaginava-se que é o Bahia depois das alterações né depois do Caio Alexandre vieram mais três alterações juntas uma coisa me chama atenção né o Caule que já demonstrava Caule já demonstrava muito cansaço ele optou e deixar o jogador Cauli no campo e colocou Everaldo e o Biel né que não entraram bem assim como o Iago Felipe impressionante como todos os jogadores que entraram hoje com exceção do Cicinho que entrou no finalzinho já mais em função da lesão do Juba mas os outros quatro jogos outros quatro jogadores nenhum conseguiu em nenhum momento convencer né de que o Rogério mexeu bem no time e aí o CRB ganhou força ganhou fôlego com as alterações e veio para cima mas também não teve chances claras de gol teve apenas um chute do João Pedro e o Marco Felipe faz uma defesa estira para escanteio e não criou mais absolutamente nada né muito mais no ímpeto na empolgação do seu torcedor mas sem organização tática né o CRB se bagunçou no segundo tempo e aí o Bahia soube sofrer né como falei nenhum jogador entrou bem o Everaldo teve que voltar na função do Cauli porque o Cauli não aguentava mais fisicamente estenuado o Everaldo acabou sendo sacrificado fazendo a função do Cauli é Iago Felipe né e o Caio Alexandre que seriam os jogadores para segurar um pouco mais a bola o Biel também e nenhum dos três conseguiu né fazer é aquilo que se imaginava dele aquilo que com certeza o Rogério pensou destaque do jogo do jogo para mim eu eu gostei muito da atuação do Arias na lateral direita não comprometeu marcou certo marcou bem e para mim o Cuesta para mim foi o melhor do Bahia jogador inteligente marcando em cima ganhando as bolas por cima bem posicionado concentrado no jogo e para mim foi o grande destaque do Bahia que não fez um bom jogo é verdade mas que a gente sabe também que jogar lá em Maceió não é um jogo fácil né sempre quando se joga joga lá ele vem com retrospecto maravilhoso era o líder do grupo mas o Bahia teve forças teve disposição e algumas vezes vai ter que ser assim não tem jeito para conseguir um excelente grande resultado jogando lá em Maceió tá certo momento feedback de hoje quem gostou do vídeo deixa o like aí ativa as notificações se concordam concorda bota aí nos comentários mas acima de tudo se inscreva no canal para a gente fazer um canal cada vez mais forte e sólido para compartilhar com vocês que gostam do futebol da Bahia e do Brasil boa noite a todos fiquem todos com Deus Obrigado Charles Miller Obrigado por assistir